No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo, vídeo de final de noite, isso mesmo, hoje é terça-feira? Nossa, eu tô perdido, hoje é quinta-feira, gurizada, já indo pra sexta-feira, quase sextou, então vamos falar sobre dois jogadores, o que que temos sobre eles, Hebrador Ribeiro e também Soteudo, tá? Antes de começar o vídeo, quero lembrar pra vocês que gostam de assistir os jogos de futebol, não só do Grêmio, mas de qualquer lugar do mundo, e também ver séries, futebol, novela, qualquer coisa, tudo no teu celular, ou computador, ou na Smart TV, é na UniTV, mano, primeiro link no comentário fixado, vai lá que tu não vai te arrepender, tu vai conseguir assistir de boasas, e também tu indicando o aplicativo lá dentro, que tem a opção, pros seus amigos, tu ainda consegue mais tempo de acesso VIP, vai lá, não perde tempo, e tem a UniTV aí na sua casa. Gurizada, vamos lá, vamos falar sobre esses dois jogadores, Everton Ribeiro, está ventilado aí na mídia o nome de Everton Ribeiro para vir ao Grêmio, por quê? Porque tá um embrólio lá no Rio de Janeiro, a renovação de contrato do Everton Ribeiro com o Flamengo. O empresário, é a informação, tá, que empresário do atleta estaria ventilando o que o Grêmio estaria interessado, justamente para acelerar o processo de renovação do jogador, que hoje tem 34 anos, e que, pelo visto, não renovaria com o Flamengo. Então estão colocando uma pressão para ver se o Flamengo consegue, de fato, renovar com o jogador. Caso não renove, o jogador terá que procurar um novo lar, uma nova casa. No Grêmio, a informação que eu recebi é que não tem nenhuma proposta, nenhuma conversa ainda com o jogador, mas o que me falaram é, não tem nada que não possa ser conversado. É o que me passaram. Tipo assim, no tag, não tem nada hoje, mas amanhã pode ser conversado sim, porque ele é um bom jogador, tem 34 anos, já está, o valor já está abaixando dele, né, principalmente por conta da idade e tudo mais. Então o Grêmio poderia, sim, tentar. É óbvio que não é a prioridade, né, de contratação. O Grêmio precisa de zagueiro, de setor avante, de ponta e de goleiro. E aí o Everton Ribeiro é um meia. Então não se sabe se o Grêmio arriscaria, né, contratar um meia. A não ser que, cara, desenrole alguma coisa ali no meio da temporada, em julho, onde vai abrir a janela, Grêmio vai perder jogador e vai precisar contratar, depende do Brick. Inclusive o Renato gosta muito do nome de Everton Ribeiro. Outro jogador que foi ventilado, esse eu, 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 eu pesquei uma informação que me passaram aqui, mas que eu não confirmei, tá? Que é o seguinte, o que eu ouvi falar é que na rádio CBN de São Paulo ventilaram aí que o Grêmio estaria interessado no Soteudo. Nada mais. Não falaram se fez proposta, não falaram se o Santos vai realmente querer vender o jogador. não sei. Eu vou ir atrás mais dessa informação amanhã. Amanhã eu vou conseguir conversar com pessoas ligadas ao Grêmio, lá dentro. E aí eu posso confirmar pra vocês, ó, gurizada. Foi só fogo de palha, não tem nada e o Grêmio não tem interesse. Mas é um ponta, é um jogador bom, um jogador que com certeza jogaria muito bem com o Soares, então não é um nome de se descartar, beleza? e comentem aqui embaixo o que vocês acham de Soteudo e de Everton Ribeiro. Gostariam de ambos os nomes aqui no Tricolor? Comenta, quero saber a opinião de vocês. Tamo junto, deixa teu like, te inscreve no canal e me segue nas redes sociais. Valeu, falou, fui. E aí